Música 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 Letra glória! P 大 Alô! Olá dairy! Eloucia Goutani, cara! Quando vocês queiram... Como vocês queiram, Jesus, como vocês terça a bordo de sua bordo. Ai, pode? Não tem que fazer isso, só não? Ei, não vai querer! Ei, não vai até você aqui e de sua mulher! Não, vai dizer, sim, ou não se torna, mas não vem cá, não vai ter. Não, você quer seu palador? Estão a paladoras? Bom, você pode ir para o palador? Chegamos a paladoras em house, firem as pentas! Ei! Não tá? Eu quero fazer uma coletinha. Eu vejo o palador, o meu amor! Eu quero te dizer assim... Aiko a paladoras. Está com você! Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Amém. Amém.